Fala seus noobs beleza do bode aqui pessoal estou trazendo um vídeo um pouquinho diferente para vocês tá é um vídeo não de review mas de uma recomendação mesmo aí e headset custo-benefício aí para vocês jogarem dota para vocês fazerem live para usar em reunião qualquer coisa que vocês precisar de um headset né com bom custo-benefício um bom áudio para você ouvir e um bom microfone então fica nesse vídeo aí que você vai 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 gostar bom antes de continuar se inscreve no canal galera se inscreve aí beleza é dá essa força aí que a nota crescendo chegando inscritos então não deixa se inscrever então vamos lá pessoal esse headset aqui que eu tô mostrando para vocês é o Minus tá é o headset que eu uso para fazer os vídeos aqui para vocês tá é muito bom porque ele é muito custo-benefício tá esse aqui especificamente ao menos lunar white tá então a diferença desse daqui para o que eu tenho é simplesmente a cortar o que eu tenho é o preto com vermelho esse aqui é o white tá então ele tem esse design bem tranquilo não design bem sóbrio áudio 3d conforto durabilidade tá aqui tem as especificações e realmente pessoal esse esse headset ele é muito confortável tá eu fico aqui fazendo as gravações dos vídeos fico jogando aqui o dota né às vezes eu passo várias horas jogando e realmente é muito confortável tá ele não pesa na cabeça ele não não fica fazendo pressão no seu nas suas orelhas então ele é realmente confortável tá como vocês percebem aí pelos vídeos que eu gravo para vocês o áudio do microfone dele é um bom áudio tá logicamente vocês têm que imaginar tem que pensar num num headset custo-benefício obviamente que tem outros modelos no mercado muito melhores que esse com áudio superior tanto no microfone né a gravação como o que você escuta né mas falando em custo-benefício vocês observam que é um áudio muito bom do microfone dele né minha voz fica bem clara vocês conseguem ouvir bem tá ok muito bem deixa eu mostrar para vocês a esse daqui ó que é o que eu tenho né o menos aquele lá a diferença é só a cor que eu vou mesmo o que eu tô usando né que eu gravo sempre vídeo para vocês esse aqui certo o driver de 50 milímetros né o alto-falante dele surround 7.1 microfone direcional de altíssima qualidade para mim pelo custo dele realmente é muita qualidade esse microfone ele é muito bom realmente acha ajustável alto conforto construção robusta né e tem esse controlezinho aqui pessoal aqui um controle de volume você pode baixar o volume é aqui na lateral deixa mais mais alto mais baixo ao que você escuta e você pode apertar esse botãozinho também na lateral é do lado esquerdo você aperta esse botão e você muda seu microfone automaticamente é só apertar que o seu microfone ele fica mutado já beleza conexão usb então é muito bom porque você consegue usar tanto em computadores como em consoles não tem aquela confusão de p2 p3 é usb você conecta ele pluga funciona filé beleza é uma coisa que eu gosto é justamente isso eu demorei muito tempo para comprar um headset para mim porque ficava esbarrando essa coisa de conexão p2 p3 e tal né para ligar som e microfone né o áudio e o microfone e aí quando encontrei esse red dragon minus eu achei muito interessante por ele ser usb que é muito mais prático você conecta você já tem ali o áudio né o que você escuta e o microfone já automaticamente funcionando beleza aqui algumas fotos dele tá especificações a mesma não é igual do outro diferença como eu falei só essa questão mesmo da do visual tá ele ajustava se tem essa essa haste aqui de metal e essa parte ó essa parte aqui vermelha que ela é mais é mais ou menos elástica né então esse ajusta sua cabeça bem tranquilo é é meio que automático né você não precisa ficar fazendo grandes ajustes nele não é muito tranquilo realmente beleza pessoal bom aqui na amazon olha o precinho camarada aqui tá pessoal você tem a versão dele branca aqui por 126 e essa versão que eu tô usando a preta por 159 eu não sei porque criança diferença de preço possa ser porque o pessoal prefira preto e aí o branco ele tá mais barato certo eu não sei exatamente porque mas assim custo-benefício para se você não tem ainda um headset pra jogar né pra fazer gravar algum vídeo pra fazer uma reunião participar de trabalhos né de de coisas da faculdade reunião de trabalho reunião de faculdade é vídeo chamadas enfim né não serve só pra jogar então vale muito a pena se você tá sem aí ó vale muito a pena tá antes de fechar esse vídeo aqui ó também interessante que ele tem um ele tem aqui um sisteminha né ele tem um software que você pode modificar os efeitos dele tá eu não uso tá eu não utilizo eu tô eu baixei aqui para vocês só para mostrar que eu não uso isso tá mas você pode mexer aqui aumentar grava aumentar agudo e fazer algumas configurações de configurações que você queira tá pra baixar basta você vir aqui né no site da redragon aqui downloads e aí você vem aqui headset e procura o modelo menos redragon menos tá e faz o download tranquilidade ó o que eu tô usando é o h210 e o outro branco é o h210 w mas não existe diferença nesses dois tá pessoal é a mesma coisa ele é w aqui só porque ele é o h210 redragon menos lunar white mas é a mesma coisa tá a mesma qualidade de som de microfone ok pessoal é isso aí então para fechar pessoal eu vou deixar aqui aqui no vídeo né na no comentário fixado os links né se você quiser adquirir aí esses esses redsets tanto da cor branca como da cor preta vou deixar o link aí no comentário fixado tá se você tiver interesse em comprar você vai adquirir um produto de muita qualidade apesar do preço né muito convidativo e ainda vai ajudar aqui o canal beleza pessoal então é isso para esse vídeo é isso em outras oportunidades eu vou fazer alguns vídeos também com outros é periféricos e também falar um pouco de setup pra vocês e aí quem tiver precisando de fazer um um upgrade no seu setup é pode também tá observando outros links que eu vou deixando aí depois em outros vídeos com algumas peças de upgrade né processadores placa mãe enfim placa de vídeo beleza pessoal é isso queria deixar essa dica pra vocês hoje aí forte abraço não perde os vídeos do canal tá vou ver se de hoje para amanhã eu gravo alguns vídeos pra vocês né essas últimos dias aí eu não tô tendo muito tempo a gravar os vídeos mas eu vou tentar retomar aí beleza valeu pessoal até o próximo vídeo